...do Bloco Miserais, mandando um alô aqui pra gente, diretamente lá da Coab. Obrigado, Bastião, aí pela audiência. E vamos até a Baixa, que leva o nome da Alegria, onde moram várias figuras folclóricas, pessoas conhecidas como Bacheiro, Maria Rezadeira, Mulher das Quebradas, Cutruca, quem não conhecia o Bade Cutruca. E lá no alto, vendo tudo e fazendo de conta que tá mudo, Ravena Oliveira. Alô, bom dia! Bom dia! Ravena, esse bloco aí dá a série pra você, Ravena? Como é o nome do bloco? Os Miseráveis. É a praia. É a praia. Cada membro leva um litro de pitú e uma sacolinha de limão, pra passar as quatro noites na diversão. Aos quatro dias, Ravena, tá? Mas é o que tem pra oferecer isso? É, né, Ravena? Realmente... É, a gente faz o que pode, né, Gabriel? É sim, inclusive quando amanhecer na quinta-feira, na quarta-feira de cinza, não tem gastado tanto, né? Tem nada, e inclusive pode até tomar um conchizinho, né, Luiz? É, sim. Tem direito ao poncho, tá, Ravena? É com limão, porque é assim, você olha a cachaça, é mais em conta, pra ele devolver uma branquinha, viu? Sim, a branquinha é o apelido. É, a cachaça, o limão é boa, viu? Você tomar uma chanadinha antes do almoço... Pra dar o esquenta... Ora, mas tá aí, vai ver muito bem, a gente faz o que pode... O que é isso, Ravena? Todo mundo, todo mundo tem direito de ser feliz, já não lê o que puder, né, Gabriel? Com certeza, com certeza, Ravena. Ravena, quais são as novidades aí pro carnaval? Parece que aquele negócio coberto, acho que é banda que vai ter durante o dia, parece. É, parece que é, eu não sei não, acho que é porque os intervalos serão menores de uma banda pra outra, não é, Luiz? Com certeza, no caso aí, Ravena, você não foi ainda olhar a folia ainda, a praça? Não, a praça da folia eu não fui ainda não, porque eu tô envolvida nos meus afazeres, não é, Luiz? Sim. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de faltar com aquilo que me é cada responsabilidade, não é? Muito bem, Ravena, muito bem mesmo, muito bem. É, porque vai ter muita oportunidade de viver, vai ter o carnaval, aí, né, já tem sexta-feira, a escolha da rainha, né, se Deus quiser. Exatamente. Olha, aí os valores eu vou mandar pra todos, né, pra ninguém ficar chateado, porque o povo fica chateado. Pra minha amiga Baxiana, que eu pedi pra você mandar o alô e você desconhece ela, né? Baxiana demais. Pronto, só boa, maravilhoso. Enfim, eu tô dizendo que a mistura hoje eu comei o R.O. de ontem, o arroz de carreter, só que eu acrescentei um feijão e uma calabresa na airfry, dá boa. Na airfry? Ainda não, ele faz o almoço e vem pra cá, não, ainda não. Ravena Oliveira chegando aqui, animando a gente, obrigado pela audiência, escutando o programa lá no Cicarrilho, meu grande amigo é Ilso e também Margarete do Cicarrilho, muito obrigado pela audiência. Vamos a mais participação do ouvinte, tem aí, né? Catuca, Júnior Oliveira. Carnaval sem condições, é melhor não brincar, né? Não tem condições, né? Brincar, ter uma carninha, uma cerveja. Não ignoro não, cadastro. Se eu não tenho, se eu não posso, eu não inveto, né? Pra ir beber, brincar, carnaval só com cachaça e limão, é. Se eu lavo o... Não, tem que ter um capitalzinho pra... Mamãe tá assistindo, mamãe. Deus abençoe, mamãe. Minha caminha assada, a cerveja. Tá bom. Essa turma, escolhi só a turma mais pobre pra brincar o carnaval. Eu acho que hoje em dia não tem mais... Todo mundo tem o seu dinheirinho pra brincar. Comendo uma carne assada. Tá bom, valeu. Bom dia, Wilson. Aqui quem fala é Raimundo. Pescador. Trabalhando aqui, o sol meio quente. Nem... Vamos lá. Caiu aqui... Caiu aqui a conexão. Vou aqui regular a nova antena. Mas antes, nós vamos até a baixa mais uma vez, que leva o nome da alegria. onde tem a turista. A turista que foi buscar um homem lá na Paraíba. Usou aí o Santão Tão e deu tudo certo. Bom dia, dona Danura. Bom dia. Dona Danura. Fabiana Monteiro está mandando alô para a senhora aqui. Fabiana Monteiro. Mamãe está mandando alô para a senhora, dona Danura. Mamãe. Muito obrigada, dona Socorro. Deus abençoe a senhora. E eu ia ser juiz. É, desde pequenininho que a gente peleja, mas a gente deu certo. Dona Danura. Ai, vixe, Mário. O que foi? Dona Danura, seu bastião da... Eu tenho muita saudade de mim, da minha fala, né? É. É, dona Danura. Bastião, da Coab, vai brincar no bloco. O nome do bloco chama Os Miseráveis. Cada um leva uma garrafa de pitú e uma sacola de limão. Para passar as quatro noites de carnaval com os quadrinhas, só bebendo pitú e limão. A famosa branquinha que uma pessoa acolá gosta, uma pessoa acolá lá da Porta Alegre. É, não? Diz que dá uma dose aqui acolá, para almoçar. Vixe, Mário, é, todo dia eu vejo. Olha aí, tá vendo? A água branca. É a branquinha, né, dona Danura? Vou pegar uma água gelada, é bom. É, eu sei. E eu, com limãozinho que desce macio, né, dona Danura? Não, eu sei disso, pô. Aí, eu sei. Dona Danura. Liga. A senhora deixa a Chico brincar nesse bloco dos miseráveis, sim ou não? Diga logo. Não, não. Vai dar um pedraque, ele não brinca carnaval, não brinca. Vai, eu entro tomar a branquinha, para não enferrujar lá, para não azedar. Ele nunca brincou carnaval. Por que a senhora não deixou? Aí, agora é feio. A senhora não deixou não, dona Danura? Não. Mas, tá, bota cabreço mesmo. Aí, para a senhora... Aí, agora é feio. Aí, agora é feio. A senhora, com os meninos, a senhora vai. Agora a Chico fica em casa. Não sei. Desde quem sabe. Tome. Eu vou mostrar aí. E ele vai, mas ele... Tome, chá de Jaramata. É dona Danura. Dona Leusa do Bacurau 1, está mandando alô para a senhora. Bacurau 2. Pronto. Vai dar alô para ela, talvez. Não, deixa eu dar alô. Dona Clownice, lá do sítio do Góes, mandando alô para a senhora. Pronto. Vai também, o alô. Deus abençoe. Agora, catuca os alôres, dona Danura. Enganchou. Primeiro alô, vai para Efraim. Você já falou? Não. Ainda não. Efraim está... Está de resguardo. E vai para meu vizinho, que mora lá na Poab, em São Fulbem. E todos que tem a gente com a Ná. Ele acha muito bom o seu programa, viu? Quem? E quando eu faço, é Fulbem. Fulbas? 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 Ah, lá. Você está falando de Fulbas? É como o nome do homem. Diga direito, que o povo está querendo saber. Fulbas? É Fulbens ou é Rubens? Não, liga mais não, tá bom. É Rubens? É Rubens? É Rubens o que... É o que vende tapioca, Dona Núria? Eu não sou chato de tapioca, não. Ele vende comida para os animais. Ah, pois tem um cabaí na Coab, chamado Rubens, que vende tapioca. Inclusive, eu tenho que comentar uns aí. Não, não sei não. Se tem, não sei não. Dona Núria? O homem é o que? O homem é o que? Ele vende pamonha também? É. Tem um homem que vende pamonha aí, né? Na descida da Coab, Dona Núria. Ah, porra, sim. É o Goiânia, o Goiano. Não, esse que eu vi que vende pamonha é o lado dos pés, na frente. Mais pra frente um pouco. Dona Dona Núria? O Chico já comprou o abadá para ir para o carnaval? Não, nem precisa. Deixe o bolinho com o Chico. Chico, quando pula dentro do abadá, ninguém segura, viu, velho? Ele também não vai. Tá bom, deixa eu dar o resto dos alunos. A Ravena está dizendo que Rubens tem um comércio de ração para animais. Rubens. Pronto, eu não disse que tem todo tipo de comida de animais. Pássaros, gatos, cachorro, burro, carvalho, gato. Tem até pra burro, Dona Núria. Tem, tem pra tudo. Tem até pra gente, se quiser. É, por isso que a senhora está fazendo essa propaganda pra ver se alguma coisa pra boneca, né, Arturza? Mas era tanto falso. Aquele deitado, Dona Denora. Quem não tem beixa não compra cavalo, como é? Um negócio assim, né? É assim, Júlio? É, o dinheiro não compra. É, Júnior aqui está me orientando aqui o assunto dos diversos, tá certo? Dora Denora! O dinheiro compra o rachado, que já atende todo o tempo. Eu quero só ver se cavalo pra mim, quer clube, hein? Dora Denora! Diga! Garribaldi de Doca do Rosário, nas vertentes, está mandando um alô pra senhora. Se quiser aí comer um ovinho mexido, pode vir lá pra cá. Já tô aí, já tô aí. Já, já. Tuito Mototaxi. Diz que se a senhora quiser uma sacola de Siriguela, vem lá pra cá. Ah, não precisa não, quando eu espero, ele vem e deixa aí. Tuito agora não me adula mais não, só adula os outros. Pra mim aqui da Raide Deus, pra Dona Denora. Quando ele tem as coisas lá, ele vem e deixa aí. Eu vou escolar um batuíto nesse dia aqui. Cuida! Deixa eu dar o alô. O alô vai pra Bia, Suvinho, seu Manel, a irmã Chaguinha, Bacheiro, a irmã Feição, a irmã Damião, o irmão Raimundo terminou de falar em oito estantos. E o nosso grande amigo, o Enes, que escritou, que ele nunca mais veio aqui em casa. Uma pessoa legal, ele. Uma pessoa legal? É, demais. Certo, quem mais? E vai pra Amanda Costa, que é do nosso coração. Sim. E Vanessinha, que nunca mais falou também. O que mais? E tem muitas pessoas que eu conheço lá em Martins, que estão dando os alunos pra gente. Beleza. E vai também pra... E vai também pra... O Simar de Cota, o Cezinha, a Joana e a Luiz. O filho dele, que tem motocicleta, toda a vida que eu faço, ele diz que... E os alouros, eu digo... É, quando eu... Quando eu for falar, eu vou por você. Dona Danora, e o índio? Não, vou pedir, não, deixa eu não colocar mais, vou pedir, só coloca agora aí no eixo. Agora, o mundo arranha. Dona Danora, eu tô vendo aqui uma exorba, uma exorba aqui pela internet. Eu vou até saber se Chico não se encaixa numa dessa aqui, viu? Aqui, arrumação, pega os cabelos vendem de tudo. Isso é pro carnaval, esse tipo de exorba, viu? Eu já disse a você, vou dizer que tá morrendo com o Chico. Chico ensacado numa exorba dessa, aí deu um sucesso. Dona Danora! Obrigado, obrigado, meu irmão, viu? E o... Você me deixou dar o alô, aí eu vou dar o resto do alô. O alô vai... Ah, eu esqueci de ver a Dona Maria Rezadeira. Não digo... A moinha, o filho dela, que Deus recupere o filho dela. Não digo o nome da Dona Maria Rezadeira, não, pra você ver o que acontece com a senhora, viu? As curcas só tá devendo lá, aí se a confusão é grande. Ah, não tô devendo nenhuma, agora eu vou ter ideia. Ó, viu? Cuidado, dá pra do oi. Toda vez nem eu, todo dia eu passo a ela no meu irmão. Que juízo! E eu tenho tabaco e não tenho. E é? Se Madicota diz que a senhora quiser limão, pode ir buscar. Pra aproveitar, a pitura não arranja não, mas o limão arruma, pra senhora ir pro carnaval. Vou arranjar. Ó, é, e falou em pitura, ela vai ligeiro. Eu não sei, eu não tenho tabaco, eu não sou mura de pitura não. Dona Danura, é, é... Que respeita! Ai, Dona Danura, a Fraim tá dizendo aqui que uma palmoçada não faz mal a ninguém. Ah, pra quem tem costume, né? Qual é o que a senhora gosta, Dona Danura? Da pitura, assim, quando daí? Não é nem, de nenhuma. Diga, mulher, não tem segredo de nós, não. Diga. Não. Diga. Não. Diga. Tá bom. Não, vou dizer nada não, porque você vai aqui. Diga pro povo, o povo tá curioso aqui, ó. Antônio Arius tá curioso, galera, esse gringo. Não, eu vou ficar sem curia. Maria Janaína, lá da Baixa, e Jová Gujó, tá perguntando. É melhor uma palmoçar ou uma pra jantar, Dona? Água, bem geladinha, tá bebendo. É, vai bem geladinha. Água, que passarinho não bebe. Eu tô geladão e bebo. Eu tô sabendo. Obrigado, Dona Danura. Ah, eu vou passar, bebendo. A mistura, não vou perguntar não, que foi de barriga cheia de novo. Ah, o que é a voz mais gostosa. Ah, eu... Não vai dar ninguém. Foi de barriga cheia, eu tô sabendo aqui, eu tô dizendo aqui. Quem? Rapaz, o caba tá dizendo aqui que foi de barriga cheia, mistura aí. Quem? Quem tá aqui? Tá aqui, o caba... Eu tô aqui em casa. Fernandinho tá dizendo aqui que a senhora tá lá no barriga cheia, ó. Fernandinho tá lá no barriga cheia, ó. Eu não sei qual do porquê. Eu não sei qual do porquê. Além de ir, ainda leva uma sacola pra levar mais. O barriga é mais. Mas era só falta. Não, não era nem o peixe que ela fez. Não, mas a senhora tinha, eu achou de comprar e trazer pra casa dele. Tá fora da zenta que a senhora não é com bor... Não, 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 tá fora da zenta que a senhora não é com borno. Se der bobeira na estrada, leva. Acho. Ah, eu não sou minha bolsa. Toda a vida eu não sou minha bolsa. Galinha não, mas pinha, manga, limão. Ela passando na rua, se vê e ela deixa a limpeza tranquila. Ah, meu Deus do céu. Eu não sou cigano. Obrigado, dona Aldenoura. E nunca fizeram. O cigano é o melhor que se lutar. Obrigado, dona Aldenoura. É, é ali. Tchau. Tchau, mulher. Eu vou arrumar o litro de pitum pra senhora e os limão. Pode ficar tranquila. Se você vai brincar o carnaval tranquila, viu? Arruma o que eu não sou. Olha aí. Agora dei. Chegue. Eu vou arrumar uma pituzinha antiga. Lá de Francisco Nissinha, ali do Sítio Juazeiro. Das antigas, viu? A garrafa do gogolizo. Quem é bebedor sabe. Zito. Zé de Telesso. Ele era quem trazia essas coisas que você está dizendo aí para os cabeceiros dele. Bebê. Aí, perdona Aldenoura, eu pensei que a senhora tem uns 5 ou 10 anos de tomar uma. Mas eu estou vendo que a senhora foi longe. O Zé de Telesso, o saudoso Zé de Telesso. Daquele tempo a senhora já tomava uma. Ah, ela só faltava, viu? Aí, está bom. Ele trazia, falou para os cabeceiros. Bebê. Aí, nesse dia, morria. Nesse dia, morria a pata, piru, o porco. E a senhora no meio. Criação. E a senhora no meio. Não, por ser morador comer. E para quem... E para quem estava olhando, né, Noura? Olha eu não. Olha aí, tá vendo? Tchau. Tchau. Diga aí, senão que já chegou agora, só comer o ovo e ir escutando isso aí, aí fica ruim. Obrigado, dona Aldenoura. Eu vou levar a Pitú. Com essa conversa, já ganhou o litro de Pitú. Tchau. Tá bom, tchau. Ô, tá seu índio. É, e crie juízo. Tchau. Não peça não, pois tá bom. Tchau, dona Aldenoura. Venha de ré. Tchau. Jair vai lançar também um CD aqui. Tem jeito para a dona Aldenoura não, mas ela se lembrou bem ainda do tempo de Zé de Telécio, onde a turma gostava de tomar uma, naquele tempo a bebida não era tão misturada e era fartura só, viu? Em nome de todo o pessoal do Chá da Suia da Jaramataia, nós vamos a mais uma participação do Chá.